Eu e um colega tivemos uma ideia de fazer aplicativos web, na época a web ficou dinâmica, nós trabalhamos juntos num projeto na empresa júnior da Unicamp, chamado Compec, e aí fomos incubados, aplicamos, fomos incubados, numa iniciativa da incubadora da feitura de Campinas, e nasceu uma empresa chamada, na época, IntraWeb, a ideia de fazer aplicações web para intranets, essa empresa evoluiu, cresceu, fizemos vários projetos corporativos, projetos de software, e começamos a fazer projetos mobile, aplicativos de serviço agregado, pense numa internet pré-smartphone, onde a gente tinha muito ringtones, mensagens de SMS, alertas de Go, resumo de novela, tudo que pudesse ser útil através de mensagem de texto e navegação, na época, o app, não tinha nem celulares com browsers embutidos na época, ou muito menos smartphones. E essa foi a raiz da mobile, depois ela passou por uma série de rodadas de investimentos, captou com um grupo de mídia sul-africano chamado Naspers, e até em 2013, 2015, ela recebeu uma rodada da Innova Capital, que é o braço de investimento em venture capital, do Jorge Paulo Leman, que é um brasileiro bastante bem conhecido, fundador do grupo InBev. Então, essa é um pouco da jornada da mobile, de 94 a 2015, eu permaneci na empresa, eu tive, por apenas dois anos, eu fui fazer o MBA no Vale do Silício, eu saí do dia a dia da empresa, embora tenha permanecido como sócio, fiz o MBA na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e quando eu voltei para o Brasil, eu tive esse evento de liquidez, foi quando a mobile recebeu a rodada. A partir daí, ela começou a fazer investimentos em outras empresas, então, muita gente acha que a mobile é o iFood, na verdade, a mobile nasceu em 99, o iFood foi um dos investimentos que ela fez, ela fez e fez crescer, e ela escalou, e ela investiu, a exemplo do que fez também com Simpla, com Playtee... Mas nasceu da mobile, Fábio, o iFood... Não, o iFood era uma startup, o iFood já existia como startup, investido pela Warehouse, que é um braço de venture capital, e o que a mobile fez foi absorver essa ideia e calá-la enormemente, o iFood já existia como uma iniciativa de entrega de comida, já existia uma empresa que fazia entrega delivery de comida, o iFood nasceu como uma ferramenta mobile para poder agilizar esse processo, que não fosse apenas ligações, telefones, pedindo comida, etc. Então, mas daí na mobile que realmente vocês conseguiram escalar o negócio e chegar na proporção que chegou hoje, né? A MataMobile fez o investimento, adquiriu toda a operação, que não era tão relevante, grande na época, hoje ela é bastante relevante, né? Inclusive a líder de mercado, o Uber Eats acabou de anunciar que agora em março ele sai do mercado brasileiro, certo? Nossa, eu não sabia disso, caramba, desistiu mesmo. O iFood vai ter um dos poucos players aí do lado, ao lado de Rappi ou outras iniciativas locais, que vão atender esse nicho de mercado para entrega de pedidos, da conexão entre pessoas famintas e restaurantes e motobões. Legal. Tá, daí a Móvel, e você está lá até hoje? Hoje e atualmente, qual que é o seu principal foco? Em 2015 eu vendi a minha participação. Então, quando o Jorge Paulo fez o aporte, ele permitiu que alguns investidores originais, alguns sócios pudessem vender a sua participação e eu queria ter uma experiência de investidor em startups, certo? No Vale do Silício você acaba sendo picado pela cobra do empreendedorismo. E aí era um volume de capital interessante que me permitiria fazer alguns investimentos em startups. como investidor anjo, né? Eu sempre gostei de ir do zero ao um, certo? Naquele estágio embrionário inicial. E a Móvel já tinha um porte bastante significativo, crescendo bastante bem, mas já é uma grande corporação. Outro tipo de desafio que crescia de forma substancial, mas nem perto do que cresce uma startup, né? As nossas startups hoje crescem dez vezes em dois anos, certo? A Móvel, até pelo seu porte, já não consegue crescer. Esse volume já não é suficiente para o público, mas um porte, um patamar muito maior. E aí eu tive o meu vídeo de liquidez e abracei duas causas. A primeira é do ensino, né? De empreendedorismo, uma metodologia que existe lá no Vale do Silício chamada Lean Startup. Eu fui aluno lá do grande guru dessa tecnologia, deu aula para o Eric Rice, que escreveu o livro, né? Um professor chamado Steve Blank, que escreveu o Startup Manual do Proprietário. E aí, quando voltando aqui para o Brasil, eu fui convidado a ser professor da Unicamp. Então, um dos meus braços, uma das minhas atuações que eu faço questão de manter é ensinar, é dar aulas. Dei aula na Unicamp por vários anos, depois gravei esse conteúdo. Hoje ele é oferecido como um módulo de ensino à distância dentro da plataforma da Unicamp para ensino de empreendedorismo. Para vários alunos, a metodologia é bem interessante para você, daquele pontapé inicial dos empreendedores, ter uma ideia, ter um sonho de ser empreendedor. E ele pode passar essa ideia por um processo metodológico de validação, de entrevista de clientes, validação de solução, protótipo, protótipo, teste de canais de tração, teste de monetização. É uma metodologia bastante consagrada que é aplicada nos processos de aceleração de startups e que não existia no universo acadêmico, né? Não era ensinada. Então, isso foi bastante interessante. E para a gente, estratégico, porque aqueles melhores talentos ali que, na época estava no Unicamp, hoje quaisquer talentos que se educam pela própria internet, podem ter um contato com o processo de empreendedorismo e já me conheci lá na frente. E aí acabam tendo uma boa oportunidade de captar comigo lá na frente. Então, acaba sendo uma iniciativa de desenvolvimento do Dealflow. Mas a minha atuação principal, além dessa educacional, seja de formação de empreendedores, através da metodologia em startup, seja de compartilhar a minha jornada como investidor anjo, tem uma startup do meu portfólio chamada Angel Education, que também tem um curso de formação de investidores anjos que orienta pessoas físicas de alta renda que querem começar a diversificar seu patrimônio e investir nas startups. A gente tem também um infoproduto e um curso que orienta esses investidores. A minha atuação principal é em smart money. Eu comecei fazendo investimentos anjos e depois, graças à boa oportunidade que eu tenho de empreendedores me buscando por conta do sucesso da Móvel e por conta desse nível de engajamento que a gente tem com as startups, da boa reputação que a gente tem com os empreendedores do nosso portfólio e do relativo sucesso que a Móvel teve um pouco também por conta da minha contribuição, eu acabo tendo um volume de startups buscando o nosso capital. E eu acabei sendo alçado a essa condição de investidor líder, onde eu olho, analiso, atraio, valido e lidero, então, a rodada. Além de colocar o meu próprio capital, eu permito que investidores entrem nas rodadas junto comigo. E é um processo mais fácil de investimento, porque eles gozam da atração e também do processo de análise criteriosa de oportunidades por um empreendedor já tarimbado, que mergulha um pouco mais a fundo, já tem experiência nesse nicho e minimiza, não garante que o investimento vai ser um sucesso, mas minimiza as chances de eles serem alvos de empreendedores que só estão empreendedores de palco ou que não têm grandes fundamentos por trás da oportunidade do negócio. O que ajuda os empreendedores de hoje é o que não está atendido no mercado, o que é frustrante, o que pode resolver e ser algo melhor, mais barato, mais rápido, mais conveniente e assim por diante, entendeu? Esse músculo de frustração é o que abre a oportunidade para grandes empreendedores e é o que aconteceu com a gente.